E durante a passagem da tocha, as ruas que compreendem o trajeto vão sofrer bloqueios momentânicos. Os desvios para carros e ônibus serão orientados por agentes de trânsito à medida que o revezamento avançar. Hoje, desde cedo, a avenida Borges de Medeiros, entre a 7 de setembro e a Siqueira Campos, fica bloqueada para a montagem da estrutura dos eventos no Largo Glênio Pérez. As linhas de lotação que tem terminal da Borges de Medeiros serão deslocadas para a Siqueira Campos, próximo à Rua Uruguai. Os pontos de táxi da Borges ficam desativados durante todo o dia. O revezamento da tocha em Porto Alegre começa na avenida 24 de Outubro, no Parcão. Depois, segue por ruas dos bairros Munhos de Vento, Bonfim e Farroupilha, passando pelo Parque da Redenção. O trajeto segue pelas avenidas João Pessoa, Salgado Filho, Borges de Medeiros e Padre Cacique. Faz o contorno no estádio Beira Rio, seguindo pela Orla até acessar a Siqueira Campos. De lá, a tocha vai até o Largo Glênio Pérez, no centro da cidade.